A gente estava comentando que Bixiga está fervendo, um dos bairros mais tradicionais de São Paulo, além da festa da Quirovita, não é isso? Isso. Todo mundo na maior alegria. Bom, a começar aqui, Brande Pizzeria, loucura. O movimento que você anda tendo é muito legal, né Luiz? Muito bom, casa sempre cheia, está entre as 20 melhores pizzarias de São Paulo. Foi, Elê, está claro, você vai ver e você tem que vir degustar aquela pizza saborosa. Está vendo as imagens. Preparado, tu for na lenha, o material que você trabalha, a primeira linha, não é? Tudo de primeira linha, azeite da Espanha, tomate perado da Itália, tomate sempre somos nós que fazemos, a parte de antepasso, o nosso caponata, sardela, lichela, tudo tem prazer. E olha, você já sabe que Bixiga ferve, tanto nos restaurantes, tudo de primeira linha, como também em cultura. Então, naturalmente, o Brande Pizzeria está fazendo uma parceria muito legal. Quem vier jantar na Brande Pizzeria, terça, quarta ou quinta, desta semana, as cinco primeiras pessoas que vierem ganham... Um par de ingressos pra assistir a Companhia Brasileira Sapateado, aqui no Rúdio Escobar, com o espetáculo Maquinária. Então, olha só, você vem jantar, já ganha o ingresso, você escolhe depois pra ir assistir. Agora você não pode perder tempo, porque você viu as imagens. Primeira linha, agora você pensa, essa pizzaria deve ser cara... O preço que você também consegue ter, né, Luiz? Não, o preço meu é bom, é justo, a qualidade é de primeira. Minha de cerveja minha, Serra Malte, Boêmia, original, Schopenhauerstein, importado da Alemanha, Heidegger, Heineken, Serpa. Minha, minha é grande. Bom, e você tem que vir, vai trazer namorado, vai trazer a família, vai trazer os amigos, vai fazer uma confraternização e você vai gostar muito. Porque na Conselheiro Carrão, esquina com a 13 de maio, aqui em pleno Bexiga, qualquer dúvida pode ligar para... 288-7349. Já deu agora a boca, né? Então venha degustar que você vai adorar. E lembra de indicar pra todo mundo.